A farase tá de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido, ah, os moleque é liso A farase tá de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batido, ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso